E aí, gente? Chegou o momento de você conferir a agenda para mais um fim de semana. Então, bora? Se liga aí! Sexta é dia de se divertir com a família, então não perca a oportunidade de vir aqui no Parque dos Eucaliptos, localizado na Avenida 9 de Julho, centro de Jacareí. O local conta com várias atrações, como, por exemplo, um ótimo espaço para exercícios físicos, pista de skate e área recreativa para as crianças. Já nesse sábado, inicia a oficina de fotografia no Centro da Juventude, que fica na rua New Jersey 420. A oficina vai até o dia 30 de novembro e, para participar, é necessário se inscrever. Entre em contato com a instituição para solicitar o link de inscrição. E no domingo, você pode aproveitar uma aula de yoga às 9 horas da manhã no viveiro municipal Seu Moura, que vai te relaxar e dar um ânimo a mais para começar a semana. Avançando um pouco mais, na quinta-feira, dia 19 de setembro, às 19 horas, teremos exibição de filme no Cine Club, na Sala Mário Lago. E a exibição da vez será O Som do Coração, que se trata de um homem crescido em orfanato e dotado de um dom musical impressionante. E contando apenas com seu talento, ele decide usá-lo para tentar reencontrar seus pais. Lembrando que, após o encerramento da sessão, ocorrem debates sobre o filme exibido e sorteios de brinde. Siga-os nas redes sociais, arroba CineClube Jacarei Oficial, para mais informações. E essa edição do Se Liga fica por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba TV Câmara Jacarei, para ficar sempre por dentro das novidades. Aproveitem ao máximo toda a programação e até a próxima! Tchau, tchau!